Um caminhão Mercedes, um Mobi e um HB20. O Mobi capotou após a colisão. O outro carro de passeio desceu um barranco. Uma pessoa que ocupava o Mobi foi encaminhada com ferimentos leves para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco pelo SAMU. Os ocupantes dos demais veículos envolvidos dispensaram atendimentos. O acidente ocorreu por volta das 15h20 desta segunda-feira, na BR-158, entre o Trevo do Planalto e o Trevo da Guarani, em Pato Branco. O Depatran orientou o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.